Vamos lá, gente. Vamos começar a nossa aula do mês do Clube de Cuidados Naturais. E essa aula é uma aula que eu acho muito importante, porque vocês vão aprender aqui a identificar os sinais sutis que a pele mostra antes de aparecer alguma queixa. Então, se você entrou no clube aí por conta do melasma, dermatite, rosácea, acne, pele seca, sinais de envelhecimento precoce, ou apenas para manter a sua pele naturalmente bonita, saber identificar esses sinais é um pulo do gato para você utilizar junto a esse conhecimento, os conhecimentos que a gente já tem aqui no Clube de Cuidados Naturais sobre utilização de ingredientes naturais, reverter esse quadro, impedir que essa queixa venha a desencadear, a piorar, e realmente a gente assume o controle e ganha cada vez mais autonomia sobre a nossa pele. Isso só observando os sinais, e quando a gente vê os sinais, a gente vai saber qual ingrediente utilizar para reverter a situação. Então, vamos lá começar a nossa aula do mês. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, vamos começar a nossa aula. A gente vai aprender nove sinais sutis que a pele mostra, que antecede o aparecimento de qualquer queixa, e permite que você impeça que essa queixa aconteça. Bacana demais, né, minha gente? Então, esse slide aqui é um slide conhecido, né, das alunas aqui do clube, que mostra aqui que uma simples perda de água da pele, ocasionada aí por uma irritação dessa epiderme, que é ocasionada por coisas que você passa na pele, pelo clima, por vários motivos que a gente vai ver aqui. Somente essa leve perda de água já vai expor mais ainda, vai deixar a nossa pele vulnerável, e o aparecimento das mais diversas queixas acontecem com muita facilidade. Então, a gente vê aí melasma, dermatite em crianças, coceira, acne, rosácea, e todas as queixas de pele começam do mesmo jeito. Enfim, vamos lá, minha gente. Qual é o mais importante aqui para ficar na nossa mente logo de cara no início dessa aula? É a relação entre a inflamação e a irritação da pele. E essa relação é muito simples. Quanto mais irritada estiver a sua pele, mais inflamada ela vai ficar. E isso vai ocasionar o aparecimento, permanência, agravamento de todos os tipos de queixa de pele. Então, esse slide tem que ficar na mente de vocês. Porque, a partir desse conhecimento, qual é que é o raciocínio? Se tudo começa com a pele irritada, a pele irritada inicia a cadeia inflamatória de resposta imunológica na pele e todo o rolê que vai trazer à tona a nossa queixa de pele. A nossa não, né? A queixa de pele que não nos pertence. Então, a partir dessa informação, o que a gente vai fazer? A gente vai atuar prevenindo aí a irritação. E, ao prevenir a irritação, a gente vai eliminar a inflamação. Como é que a gente vai prevenir essa irritação? Sabendo como começam os sinais dessa irritação. A pele não precisa necessariamente estar irritada para estar irritada. Antes de estar irritada, de ficar vermelha, coçando, descamando, ela mostra sinais muito discretos e sutis. Porque a nossa pele é muito elegante, é educada, entendeu? Ela não quer que você se desespere. Só que a gente não presta atenção, aí ela começa a ficar irritada, né? Ela é muito sentimental. Você sabe que, na verdade, a nossa pele tem uma relação muito grande aí com a questão emocional, né? Então, ela tem a paciência, a educação, mas quando não está sendo escutada, ela também faz valer os sentimentos que não são vistos como tão legais, né? De raiva, tipo, não pode ter raiva, não pode dar xilique. Ela fala, quer saber? Se eu tiver que me expressar desse jeito, eu vou me expressar e pronto. E aí ela se irrita e acontece o que tem que acontecer. Mas, para você aqui, que está no clube, isso não vai ser uma possibilidade. Por quê? Você já vai ficar de olho em dois sinais sutis, que é o aumento da oleosidade ou do aspecto de secura da sua pele e uma mudança muito discreta na textura da pele. São esses sinais aí que já denunciam que uma irritação tem uma grande chance de acontecer junto com a irritação na queixa de pele. Então, se você está percebendo que sua pele está mais oleosa do que o comum, mais seca do que o comum, ou ela nunca teve um perfil oleoso, está oleosa, ela nunca teve um perfil seco, está mais seca. E o mais importante, uma mudança na textura, você pega na sua pele, minha gente, o que é que eu falo sempre para vocês, acorda, olha no espelho de pertinho, olha para a pele, olha os poros, passa o dedo na pele em várias regiões. Se tem alguma região que está mais seca, mais descamando, com aspecto esfarelado, isso é, denuncia uma mudança de textura, denuncia o quê? É uma vulnerabilidade da nossa barreira cutânea, né? Então, esses sinais sutis são sinônimos aí do início do comprometimento, da integridade da nossa barreira cutânea. Então, olhou esses sinais, sentiu no tato, você já sabe que aquela barreira, que uma das funções é manter a água dentro da pele, que já é importantíssimo, porque, como eu disse no início da aula, quando a gente perde água transepidermal, a gente perde água para a atmosfera, você está deixando a pele muito mais vulnerável a micro-organismos oportunistas, aos efeitos nocivos dos rádios solares, e aí você mancha mais, você envelhece mais, e essa água vai saindo da sua pele, e o aspecto de envelhecimento, de falta de vício, de secura, fica muito mais evidente. Fora que a própria proteção imunológica e física que essa pele tem naturalmente, e a capacidade de regeneração e cicatrização que ela tem naturalmente, também é comprometida. Então, começou a sentir mudança de oleosidade na pele e textura, você já sabe que a integridade da barreira cutânea está comprometida. E aí você precisa utilizar os seus conhecimentos, que você já adquiriu aqui no clube, sobre ingredientes naturais, para corrigir isso. Vai lavar como? Vai usar um sabonete? Claro que não. O sabonete vai retirar ainda mais, vai comprometer ainda mais a integridade da barreira cutânea. Você vai usar os ingredientes naturais, você vai ver se vai borrifar o hidrolato, você vai ver se não vai fazer nada, você vai ver se vai fazer uma máscara de mel, uma máscara de argila, como que vai fazer essa máscara de argila, vai usar um aloe vera, uma água de arroz, enfim. Você vai perceber e já vai corrigir e esse sinal sutil é revertido muito facilmente. Mas sigamos aqui. Quando essa barreira cutânea está comprometida na pele, o que acontece com essa pele? Ela desidrata mais fácil, sensibiliza mais fácil. Por isso que se você passa a batida nessa análise diária da sua pele, olhando ali no espelho, de textura, de ver, de sentir, de enxergar alguma dessas alterações sutis que eu falei agora na pele, você realmente vai estar permitindo que a água saia da sua pele, você vai ter uma pele com muito menos água e junto com essa perda de água, uma sensibilidade maior vai acontecer. Então, chega o ponto, ok, de você tentar passar alguma coisa na pele, geralmente, antes do clube de cuidados naturais, vai querer usar uma pomadinha calmante, tipo um corticoide, ou até mesmo um ingrediente natural, mas chega o ponto que ela está tão desidratada que ela sensibiliza muito a ponto de não tolerar praticamente nada. Aí ela começa a coçar, começa a descamar, e esse quadro todo que eu falei de desidratação, sensibilização, coceira, descamação, favorece aí o aparecimento de mancha ou o escurecimento da mancha que você já tem. As regiões secas são as regiões que escurecem primeiro na pele. Pode observar, a gente vai ver foto aqui ao longo da aula. E aí essa pele, nesse quadro, nesse contexto, ela tem dificuldade para cicatrizar, e ela mostra sinais de envelhecimento mais rápido. Daqui a pouco, você começa a enxergar essa cascata acontecer, muita gente aqui está escutando, vocês estão tendo essa real aqui, e se identificando. Cara, é exatamente isso que acontece. Só que realmente, eu não percebo esses sinais sutis. Eu estou tão acostumada com a minha pele estar mais oleosa, ou mais seca, ou com a textura ruim, que para mim isso já faz parte da minha pele. Mas perceba, não é esse o raciocínio. O raciocínio é, opa, como assim está mais oleosa, ou mais seca, ou com a textura alterada? Já vou tomar uma atitude aqui. Por quê? É exatamente esse raciocínio que permite que essa cascata de alterações na pele vão te sucedendo ao ponto de você achar que sua pele, além de manchada, está velha, além de velha, está inflamada, e você vai buscar uma ajuda, você não sabe nem o que você reclama, na verdade, de tanta coisa que tem na pele. Então, saber identificar, interpretar esses sinais da sua pele vai te ajudar a formar a história da queixa da sua pele, até mesmo para você conseguir atuar de forma mais eficaz. Eu não estou nem me referindo a você poder ir para um especialista e contar essa história, porque, na real, muitas vezes se você chega e fala, ah, minha pele mudou a oleosidade, a secura, e começou a desidratar a minha barreira cutânea, começou a irritar muitos profissionais da pele, eles não vão enxergar a riqueza dessa informação, porque a maneira que eles sabem atuar num problema e que deve ser um problema já instalado é com cosméticos que têm corticoide, que vão tratar o final da história, não vão recuperar, resgatar essa barreira cutânea. O corticoide, ele consegue inibir um pouco a cascata inflamatória, mas ele mantém a pele desidratada. Então, atuar na raiz do problema, nessa sensibilidade, interpretar esses sinais da sua pele depende de você, e isso é treino, ok? Então, está dado o recado. Vamos junto aqui, sigamos. Então, essas alterações, quando você vê lá a sua pele, áspera, seca, descamando, aí a mancha começa a ficar mais escura, aí aparece uma inflamação, um ar que inova, aí você olha para o espelho e fala, nossa, que minha pele não tem o coragem de sair de casa. Aí o que é que você começa a fazer? Você aumenta a frequência do uso de sabonete, sabonete, achando que a pele está precisando limpar, que a pele está suja, você compra uns sabonetes diferentes, ou então você dá uma esfoliada na sua pele, ou então você sai comprando cosmético anti-age, cosmético antioxidante, cosmético para pele sensível, cosmético hipoalergênico, na tentativa de corrigir ou esconder aí entre as maquiagens também, que você começa a utilizar as maquiagens para conseguir se sentir bem para sair de casa. Só que você não tem a mínima ideia que essa sua tentativa de corrigir ou esconder, na verdade, a única coisa que ela está conseguindo fazer é irritar e inflamar ainda mais essa pele. É ou não é? Então, a gente vê aqui esse tanto de maquiagem para a pessoa se sentir bem, essa menina aqui, né? Com, olha só, olha de perto aqui a região da boca, a região que geralmente, essa região T, ela é a região que pode estar mais oleosa, mas ela é a região que apresenta mais pontos de irritação facilmente. E olha como já está um pouco mais escura. E aí nasce uma acne que deixa uma manchinha, porque a pele não tem água, uma pele sem água não consegue cicatrizar, a barreira cutânea está comprometida, então qualquer espinha, qualquer lesão viram a mancha, e aí ela olha no espelho e fala, cara, eu não sei o que fazer, eu vou esconder. E aí é esse tanto de base, esse tanto de make, e realmente, né? Outra pessoa. A pele não mostra as alterações, mas o uso desse raciocínio, desse tipo de maquiagem, quando ela retirar, é que ela vai retirar com demaquilante potente, porque para tirar essas bases, tem que ser um demaquilante potente, e um demaquilante potente significa que ele é muito irritante para a pele, muito, a composição dele precisa ter ativos que vão ser capazes de retirar essa maquiagem, e nessa retirada, você irrita ainda mais a sua pele, então você botou a maquiagem e se sentiu bem, tirou a maquiagem, tem a real que sua pele está cada vez pior, aí você investe mais maquiagem, mais cosmético, aquele rolê todo, e a pele chega ao ponto que nem a maquiagem faz mais uma cobertura decente, porque a pele está tão craquelada que a maquiagem não fica bacana. Então, só para deixar claro, eu não tenho nada contra a maquiagem, eu só sou a favor de uma pele saudável, se sua pele está mostrando sinais de irritação, de inflamação, você precisa atuar para corrigir isso antes, e se for usar uma maquiagem, usa na pele íntegra, em uma maquiagem que respeite a sua pele, uma maquiagem mais gentil, agora em setembro chega aí uma base corretiva dos cosméticos, orgânicos funcionais, inclusive eu estou usando hoje, para ficar bita para vocês, que eu tenho os testes todos, eu vou, já está, os testes foram finalizados, realmente eu só estou esperando chegar as embalagens, e para em setembro, eu estar conseguindo comercializar, mais pigmentos para corrigir, para dar um, ao mesmo tempo que corrige, dar um brilho, ele não está retirando nada, não está irritando a minha pele, e está fazendo uma cobertura, que faz eu me sentir mais bonita, que a gente é assim, mulher é assim, a gente sempre quer ficar mais bonita, e tudo bem, só que o preço, dessa vontade de ficar mais bonita, não pode custar, a sua barreira cutânea, a saúde da sua pele, sem falar, a nossa saúde, a saúde fisiológica, porque o nosso organismo absorve 90% de tudo que a gente passa na pele, já falei, mais de, algumas centenas de vezes aqui, e não canso de repetir, então, essas maquiagens tem disruptores endócrinos, tem metais pesados, que vão alterar o funcionamento aí, dos seus hormônios, e os hormônios participam de tudo no corpo, então, realmente, a vontade de ficar mais bonita, não pode atropelar a nossa saúde, o nosso bem-estar, a integridade da nossa pele, né? E, esse rolê, de usar maquiagem, para deixar a pele mais bonita, sem se preocupar em cuidar da pele, ou achando, que a única solução é esconder a queixa de pele, fez essa jornalista corajosa aqui, se submeter, eu já trouxe esse artigo para vocês, né? Mas, cai como uma luva, fez essa jornalista se submeter a usar maquiagem, e ficar com a maquiagem na pele, por várias semanas, e olha só como ficou a pele dela, olha só, né? Ela não tinha uma queixa de pele prévia, ela somente começou a usar maquiagem, todos os dias, e não tirava adequadamente, ou tirava alguns dias, mas ela usava todos os dias, e olha só, a nível de irritação que ficou, né? Agora, pega uma pele que já não está íntegra, que já está com sinais de uma barreira cutânea, comprometida, que já está mostrando alteração de oleosidade, de secura, de textura, de escamação, sensibilidade, e aí você passa uma maquiagem, ou usa produtos, né? Hidratantes, ou cosméticos, que estão aí testados dermatologicamente, às vezes com bandeira de, naturalmente, de naturais, orgânicos, veganos, mas que, quando você vai olhar a composição, tem ali ativos que irritam a pele, né? A gente vai chegar nesse ponto aqui da aula, e aí a gente vê o estrago que isso causa, em qualquer tipo de pele, né? E fica a lição aqui, de, o fato é, enquanto a integridade dessa barreira não for regenerada, o relacionamento com a sua pele não tem chance de mudar. O que é o relacionamento com a sua pele? É exatamente você conseguir interpretar o que ela está te mostrando, e você saber o que fazer, o que passar nessa pele, para entregar o que ela está precisando, e reverter esse quadro. Isso é o relacionamento, né? Você tem aí, sua amiga, você tem um namorado, tem um marido, enfim, tem familiares, você tem um relacionamento de interpretação natural ali, você sabe quando sua mãe está chateada, quando seu marido está chateado, quando sua amiga está chateada por alguma coisa que você fez, se você não tem a clareza, você busca saber, e você busca corrigir, para resgatar esse relacionamento. E com a pele não é diferente, só que a gente esquece que a pele nos mostra esses sinais. E aí a gente tenta corrigir da maneira que todo mundo fala para a gente corrigir, e não pensando no que a nossa pele está precisando. E aí a queixa de pele foge do controle, e vira essa loucura de que dermatite não tem cura, rosácea não tem cura, acne não tem solução, e a gente fica se submetendo a viver com as nossas queixas, e não é necessário, isso não é verdade. Eu resolvi a minha dermatite, a partir do momento que eu mudei o jeito de cuidar da minha pele, mudei meu estilo de vida também, claro que é o lance da desinformação, mas se funcionou para mim, e funciona até hoje para as minhas pacientes, para as minhas alunas, vai funcionar para você que acabou de entrar no clube, para quem acompanha aí todo esse meu rolê nas redes sociais, trazendo essa clareza, essa quebra de paradigma sobre o que é cuidar da pele de verdade. Então, o ponto de partida é ter uma barreira cutânea íntegra, e para manter essa barreira cutânea íntegra, a única coisa que a gente precisa fazer é manter o nosso olhar cuidadoso para a nossa pele todos os dias, e saber utilizar os ingredientes naturais para entregar o que ela precisa. Por que os ingredientes naturais? Porque eles têm afinidade pela barreira cutânea. Usados da maneira certa, eles vão realmente cuidar da pele, não vão irritar. E aí chegamos no ponto alto da aula, que é exatamente trocar com vocês aí quais são os nove sinais que a pele mostra para denunciar o comprometimento da barreira cutânea e que antecede o aparecimento de qualquer queixa de pele. Isso é muito poderoso, né? Pois bem, eu acredito muito nesse tipo de informação, de educação, para que a gente tenha cada vez mais autonomia. Então, vamos lá. Outros sinais, né? Além daqueles sutis que eu falei no início da aula, mudança de oleosidade ou secura e alteração da textura. Então, a gente tem aí sensação de repuxamento e desconforto da pele. Se sua pele está com aquela sensação de repuxando, aquela coisa que esticando, né? Que geralmente acontece quando você usava, né? O sabonete ou quando você passar alguma coisa na sua pele e que você sentir essa sensação de repuxamento e desconforto na pele, você já sabe que essa coisa que você passou não foi aprovada pela sua pele. Respeite isso e evite problemas maiores, tá? Então, isso é importantíssimo. Segunda coisa, sensação de secura, de desidratação que pode ser alternada com sensação de oleosidade. Então, além das alterações estáticas para mais ou para menos de oleosidade secura, a sua pele de um dia para o outro, no mesmo dia, ela pode acordar oleosa e ao longo do dia ficar seca. Entende? E a textura mudar com isso também. E aí você vai pensar o que é que você passou na sua pele, o que é que você fez, todos os fatores que influenciam a saúde, a beleza da pele, que a gente já viu em algumas aulas, aquele slide, lembra? Com todos os fatores de ciclo menstrual, de água, de quantidade de água, de estilo de vida ali por trás. E aí você vai realmente conseguir identificar o que aconteceu, o que é que você fez, saber o que a sua pele não está gostando e já tomar uma atitude sobre isso. Terceira coisa. Dificuldade para cicatrizar, né? A sua pele está ali, não necessariamente a pele do rosto, mas alguma região da mão, cotovelo, braço, você faz um arranhão e o arranhão não cicatriza. Ou quando cicatriza, cicatriza escurecendo, né? A pele aqui tem aquela acne que não está cicatrizando de jeito nenhum, tem alguma coisa na sua pele que está demorando muito mais do que o que a gente espera para cicatrizar. O que a gente espera? Se teve uma lesão na pele, se você arranhou sua pele, vamos falar de uma lesão externa, em 24 horas, essa lesão, o máximo que ela pode ter algum sinal de vermelhidão, de inflamação por defesa do sistema imune da pele. Mas essa vermelhidão, ela vai amenizando em 48 horas e não tem isso de ficar uma semana, 15 dias, um mês inteiro com a pele inflamada, ok? Quarta coisa, coceira. Começa a coçar a pele, você sente pinicar, pense o que é que você passou, analise os fatores, porque você precisa intervir nisso o quanto antes para que uma queixa não seja desencadeada, para não piorar. Quinto sinal, vermelhidão, né? Aparece pontos mais vermelhos, regiões mais vermelhas, um tom um pouco mais avermelhado após você usar alguma coisa, após você sair do banho quente, você já viu aí que abusou, né? A barreira cutânea comprometeu, se comprometeu, a pele já está reclamando com você. Descamação ou a pele craquelada quando você usa um produto, ela não precisa necessariamente estar descamando visivelmente, ela pode ficar naquela, você passa algo na pele e fica aquele aspecto de papel amassado. É um outro aviso muito importante da pele que ela está irritada, que a maneira que você está cuidando dela não está bacana. Eczemas, né? São pontos vermelhos que podem ter um pouco de inchaço ou não, que pode ser por uma, por fatores externos, né? Uma questão de mosquito arranhar e tal, mas o eczema tem muito a ver com a relação de alergias com algo que você passou na pele, né? O lance da estamina, questões emocionais também. Então, se a pele está mostrando isso, na psicossomática, a pele é um espelho que mostra tudo aquilo que a gente não expõe, né? Então, se tem esses eczemas aí, por mais que você não entenda o porquê está acontecendo, é hora de você parar para agradar a sua pele, utilizar o ingrediente natural para acalmar, desinformar essa pele e reavaliar aí o estilo de vida. Oitavo sinal, sensibilidade ao toque e até alguns ingredientes naturais. Chega ao ponto que a pele fica tão sensível que só em pegar a pele, ela fica mais vermelha ainda. E aí, como você ignorou, né? Supostamente ignorou os sinais mais sutis, né? De mudança de textura, de alteração de oleosidade secura, você tardiamente vai usar aí o que o pessoal mais gosta, né? Óleo essencial direto na pele. Óleo essencial é muito concentrado, minha gente, a gente já falou sobre isso, mas vale a pena repetir. Ele pode irritar a pele, sim. Uma pele que está com a barreira cutânea comprometida, com todos esses sinais aí de irritação. Se você usa um óleo essencial puro na pele, que não é recomendado, sempre você usa óleo essencial diluído. Em raríssimos casos, um ou outro que dá para utilizar com um objetivo específico. Mas, ingredientes naturais, como até uma máscara de argila, a depender da argila que você use, numa pele que está sensível ao toque, ela pode irritar ainda mais a sua pele. Entende? Quissá, os produtos aí, vendidos em prateleira, para a pele sensível, né? Os fios da vida, né? Começa com seta, termina com fio. Aquilo ali é um perigo. Tem tudo que é parabeno na fórmula. Não é legal. Tem outras marcas com esse apelo de pele sensível, que não são legais. Tem marcas orgânicas, veganas, com esse apelo, que também, se você for olhar os ingredientes, você vai fazer uma pesquisa ali, muito superficial no Google. e você vai ficar confusa com o tipo de informação que vai chegar para você, porque é tanto nome complicado, mas já vai te dar a clareza ali, a sensação de que aquilo não faz bem para a sua pele. Inclusive, né? O aplicativo Desenflame está chegando aí. A primeira versão, galera, vai chegar aí para alunas do clube, porque alunas para a comunidade Desenflame, o rolê é muito maior, a inteligência do aplicativo é bem ampla. Essa parte do aplicativo para pele, já o quê? Tem três, quatro meses. Quatro meses a gente fazendo. Já estamos na etapa final, muito provavelmente agosto agora. A gente vai disponibilizar esse aplicativo, que é a maravilhosidade desse aplicativo, que eu fiz assim, apertei a mente de todo mundo da equipe, que é, gente, não existe uma forma fácil das minhas alunas pesquisarem um ingrediente numa formulação dos cosméticos e venha uma resposta clara. E aí, qual vai ser a resposta que o aplicativo vai dar para você? Você vai escrever o ingrediente e vai vir uma resposta assim, inflama ou desinflama. Não vai vir aquela quantidade de informação, em que name, geralmente as informações muitas vezes vem em inglês. Aí você não sabe se irrita, se não irrita, se pode, se não pode. Num aplicativo de desinflama, você vai digitar o ingrediente que você quer e ele vai chegar com essa resposta muito simples. E quem vai ser a inteligência do software por trás, que vai estar classificando tudo? Joe! E aí a gente vai criando essa inteligência. Então, uma das funções do aplicativo de desinflama vai ser essa de consultar ativos, que já é incrível, porque realmente, apesar de ter algumas opções na internet, né, de pesquisa, elas não são completas, elas são muito confusas. Eu sei, porque senão não estava botando essa opção, né? Não precisava estar fazendo. E também, todo esse rolê que a gente está falando aqui, de identificar na sua pele os sinais sutis que antecedem irritação e queixa de pele, vocês vão estar respondendo diariamente as perguntas que vão fazer você perceber esses sinais e vão fazer você entender o que é que desencadeou aquela irritação. Porque vai ter perguntas muito práticas que vocês vão responder só com um toquezinho. Isso vai gerar uma inteligência no aplicativo, que no final do dia vai te dar um feedback, no final de uma semana vai te dar um gráfico analisando as coisas que você fez. Então, se, por exemplo, daqui a sete dias você, por algum motivo, não conseguiu, né, deixou passar a pele despercebida, algum aviso da sua pele, e a sua pele teve uma crise de dermatite ou qualquer queixa de pele, e aí você fala, uai, o que será que aconteceu? Você vai entrar no aplicativo, desinflame, olhar nos seus gráficos, nas suas análises, entender tudo, vai estar lá tudo o que você fez. e você vai identificar ali onde foi o possível erro e vai saber corrigir. Inclusive, tem perguntas sugerindo essa, te induzindo a tomar uma atitude, né, qual ingrediente você vai utilizar para corrigir. Então, vai ser assim, o aplicativo vai ser o seu tutor diário, o seu guia diário, e vai treinar a sua visão, o seu olhar, a sua interpretação para a sua pele. E sempre que você precisar utilizar, você vai poder estar preenchendo e utilizando como consulta aí para não comprar cosmético ruim, cosmético que irrita a sua pele, você nunca mais vai ser enganada. Vai botar o ativo lá, quando chegar a resposta, você fala, eu tô fora. Beleza, né? Me animei aqui. Vamos lá. E o nono, e último, porém, não menos importante, sinal que a sua pele mostra para denunciar o comprometimento da barreira cutânea e anteceder o aparecimento de qualquer queixa para você poder intervir, é sinal de envelhecimento precoce, o aparecimento de rugas. Muitas vezes, quantas vezes, aluna, paciente, falou assim, ai, eu acho que minha pele tá é velha mesmo, né? Que jeito, envelhece, essas rugas aumentando, e é muita ruga fina, eu digo, calma, né? Calma, o envelhecimento é fisiológico, ele acontece, mas, se ele tá muito pior em um período de curto, de tempo muito curto, isso é um sinal de irritação da sua pele. A barreira cutânea sendo irritada, a água saindo da sua pele, sistema imune confuso, capacidade de proteção da pele diminui, e ai, o que que acontece? O aspecto da pele fica mais envelhecido, as rugas finas aparecem mais, o vício da pele desaparece, fica aquela pele opaca, envelhecida, então, esse, essa sua queixa de envelhecimento tem um grande chance de ser um sinal de irritação da sua pele, a sua pele só tá irritada, ela ainda não está tão velha quanto você imagina, pode crer, eu já tive essa sensação de uma pele muito mais envelhecida, nas épocas da minha dermatite, e logo que eu mudei pra Brasília, né, fiquei com a pele muito, com as rugas finas mais evidentes, eu digo, minha gente, como assim? Não pode ser. Já? E ai, na época da dermatite, por motivos óbvios, né, de toda a irritação, inflamação, e, e esse aspecto de uma pele que não era jovem, não era legal, e em Brasília, por conta do clima muito seco, que eu realmente senti literalmente na pele o impacto do clima, e ai corrigi com ingredientes naturais e fórmulas manipuladas pra poder agradar a minha barreira cutânea, ajudar ela a voltar a ser íntegra, e ai, em poucos dias eu digo, ai, ufa, não tô tão velha assim. Foi exatamente esse raciocínio da pele que tava acontecendo. então, esse conhecimento liberta, esse conhecimento acalma, esse conhecimento realmente te dá o controle sobre a sua pele, e realmente faz você olhar no espelho e falar, nossa, eu sei cuidar da minha pele, como minha pele tá legal, vou dar uma caprichada hoje, e ai, você sai desse limbo, né, de ficar só cuidando de irritação da pele, no momento onde você supera essa fase e mantém a sua barreira cutânea íntegra, pra o momento de melhorar o que tá bom. O que que eu vou fazer pra minha pele ficar mais bonita, né, e ai, enfim, vem toda a questão das máscaras de cuidados intensivos e utilizar os ingredientes que a gente vai dominando cada vez mais. Então, por que que esses sinais acontecem, né, por que a barreira cutânea foi comprometida e ela é uma proteção natural da pele contra a perda de água, entrada de toxinas e micro-organismos oportunistas, poluição e efeitos nocivos dos raios solares. Além disso, vou te dar três motivos, esse primeiro motivo já teve cinco, né, eu organizei em três blocos. Segundo bloco, a integridade da barreira cutânea é fundamental pra que o mecanismo natural de reparo, cicatrização natural da pele aconteça. pra quem não sabe, repito, a sua pele tem a capacidade de regeneração e cicatrização, só que se a barreira cutânea tiver, não tiver comprometida, prejudicada, irritada, esse mecanismo se perde, e aí você vive um pesadelo. Então, a gente precisa dessa integridade e com esse mecanismo funcionando, a gente consegue resolver qualquer tipo de queixa de pele, ok? Terceiro bloco de motivos, de por que que a sua pele aí precisa de uma barreira cutânea íntegra, você precisa ajudar nisso aí. Porque uma microbiota cutânea, lembram, meninas, da microbiota equilibrada, contribui pra proteção, saúde e beleza da pele de uma forma muito importante. Ela só consegue se estabelecer quando a barreira cutânea tá íntegra. Tá tudo amarrado, o nosso corpo é assim, todo conectado, o funcionamento da pele não ia ser diferente. Os micro-organismos que habitam a superfície da sua pele aí, a microbiota cutânea, ela precisa muito de uma barreira cutânea íntegra. Porque essa barreira cutânea íntegra significa que o pH da sua pele tá legal, que a quantidade de água na sua pele, que tá dentro daí da sua pele, tá adequada, que a quantidade e a qualidade da produção do manto lipídico, que a mistura de suor e água está equilibrada de minerais, aminoácidos. E aí a população que se forma aí na superfície da sua pele é uma população de micro-organismos que ajudam a barreira cutânea, que ajudam na defesa da pele, que evitam até câncer de pele, a depender da qualidade da sua microbiota cutânea, você tem uma aliada contra câncer de pele. Isso é estudo científico. Então, pra vocês verem a importância de realmente identificar os sinais sutis no início da aula e ficar de olho em todos esses outros nove sinais que eu mostrei pra vocês aí e conseguir intervir com o ingrediente natural certo, cuidando da sua pele de verdade pra recuperar o quanto antes essa integridade e evitar esse pesadelo, né? que faz muitas mulheres acreditarem que a queixa não tem cura e tem, minha gente. Só que a gente precisa quebrar esses paradigmas de achar que a pele tá feia e resolve passando alguma coisa na cara que alguém disse pra você passar. Não. Vai resolver você olhando pra sua pele, entendendo o que ela tá te dizendo e entregando o que ela tá precisando. Aí você reverte a situação rapidinho, a coisa não se desencadeia. Beleza? E aí a gente tem uma real muito importante que é a seguinte. Independente de qual seja a sua queixa de pele, saber identificar quais os hábitos, os cosméticos e os ingredientes presentes na sua vida que estão irritando a sua pele e consequentemente comprometendo a integridade da sua barreira cutânea é fundamental pra resolução definitiva de qualquer queixa de pele e pra ter uma pele naturalmente bonita todos os dias. Então tem gente que me manda direct. Ah, eu tenho melasma. O clube de cuidados naturais ajuda? Claro que ajuda, porque aí eu paro pra explicar. Independente da sua queixa, você precisa dos cuidados naturais pra recuperar a integridade da sua barreira cutânea, que com certeza tá comprometida. Esse comprometimento da barreira cutânea é um fator comum de todas as queixas de pele. E nenhum cosmético vendido de prateleira, medicamento, procedimentos vai recuperar isso aí. Não vai, gente. Não vai. O que vai recuperar é realmente você saber cuidar, entregar pra sua pele o que ela tá precisando ali. E os cuidados naturais caem como uma luva, porque se usados da maneira certa, eles não irritam mais a sua pele. Eles recuperam a sua barreira cutânea. Então, a real é que a gente precisa saber identificar. E exatamente por existir essa carência de informação na internet, nos livros, diante também de tantos cosméticos, tantos produtos de beleza, tantos apelos naturais, veganos, orgânicos, que na verdade, na legislação do país pra você ser considerado vegano, orgânico, natural, você não precisa ser necessariamente um cosmético 100% feito de ingredientes naturais. Essas marcas, elas não estão desrespeitando a lei. Na verdade, elas estão com afinidade com a lei, mas, ao mesmo tempo, o consumidor não sabe disso. Compra um produto, compra um produto de beleza, um cosmético, uma maquiagem com apelos diferentes, ou, então, essas comuns zonas mesmo, e acabam financiando o agravamento e a permanência da própria queixa de pele. Então, diante da carência dessas informações, eu resolvi desenvolver o aplicativo, que vai ser o top de linha, pra realmente você ter esse guia, esse tipo de informação muito atualizado o tempo inteiro na sua vida, mas, eu também escrevi um e-book que vai te dizer aí quais são os 51 ingredientes, os principais ingredientes aí presentes nos cosméticos de qualquer tipo de apelo que agrine a sua pele, quais as 28 marcas de produtos que mais inflamam e que as pessoas se enganam, quais os 18 produtos de beleza que mais irritam a pele, quais os hábitos de cuidado com a pele que favorecem essa irritação, esse comprometimento da barreira cutânea. Então, nesse e-book, eu consigo te orientar de uma forma muito clara desse tipo de informação e eu consigo te fazer exercitar esse conhecimento através de questões que eu deixo no próprio e-book pra você estar respondendo ao longo dos dias, que é como se fosse uma parte do diário que tá ali no aplicativo, mas já pra você conseguir sentir a diferença na sua pele de pequenas atitudes que você vai tomar com relação aos hábitos que você tem com a sua pele, a maneira que você cuida da sua pele e você já vai estar blindada aí de muitas opções de ingredientes, produtos de beleza, marcas de cosméticos que muitas vezes você adquiriu, mas que tá sendo aí o grande responsável por você não estar satisfeita com a sua pele. Então, esse e-book tá muito legal, tá um e-book muito leve de ler, um e-book que realmente vem pra agregar, pra ajudar vocês aqui, alunas do clube, a realmente exercitar esse olhar mais profundamente e também proporcionar às pessoas que ainda não são minhas alunas, né, a realmente começar a sua jornada com relação à quebra de paradigmas, com os cuidados com a própria pele, entender que realmente cuidar da pele não precisa ser complicado, você não precisa de uma rotina de dois mil, dois mil, trezentos e sessenta e sete passos, você não precisa ter um monte de cosméticos na sua casa, o que você precisa é entender sua pele, é manter a sua barreira cutânea íntegra e esse e-book, ele consegue dar essa clareza e ajudar as pessoas a saber o que fazer e o que não fazer pra recuperar essa integridade. É claro que, né, aqui no clube, a gente tem todo um direcionamento, a gente tem aulas mensais, as alunas tiram dúvida aqui comigo, tem a plataforma das aulas onde elas perguntam lá pra mim ou eu respondo, então tem um acompanhamento, né, que é muito necessário no momento de quebra de paradigmas, de transição, né, de uma maneira X que você cuida da sua pele pra uma maneira totalmente diferente, então muitas dúvidas aparecem e você precisa desse feedback de um profissional, né, então, no clube a gente tem esse diferencial, tem aulas mensais atualizadas, muitas receitas aqui e no e-book você tem essa introdução, né, sobre a importância e o poder que você tem nas mãos pra cuidar da própria pele. Muitas alunas do clube já adquiriram o e-book, eu fiquei super contente, eu vi, nossa, que bacana, já me deram um feedback muito maravilhoso e, é, esse e-book é mais uma maneira de alcançar as mulheres aí que estão sofrendo com queixa de pele, achando que não tem solução, é uma maneira simples, mais prática, muito mais barata, né, assim, o que que é ser barato na verdade, mas é pra não, pra dar a chance pra qualquer pessoa realmente falar assim, cara, esse e-book, dá pra começar por esse e-book e é acesso imediato e vitalício e o passo seguinte de quem tem o e-book, eu sugiro, né, isso no próprio e-book pra ter esse acompanhamento, quem quiser se aprofundar mais pra entender mais sobre ingredientes naturais, conseguir atuar na recuperação da barreira cutânea através dos ingredientes naturais, o clube é um ambiente perfeito e aí, realmente, você vai ver a diferença e como é simples cuidar da pele e como você realmente não precisa ficar aprendendo a conviver com queixa de pele nenhuma, nossa, como eu ficava brava quando eu ia em algum lugar, em algum especialista e ficava ouvindo isso, sabe? Que minha dermatite não tinha solução e que eu tinha que aprender a conviver e que é assim mesmo e que não tem respostas, que a medicina não tem explicação, ah, minha gente, e muitas pacientes e alunas me trazem esse feedback até hoje e isso não é verdade, isso não é verdade, a sua queixa tem solução, sim, ok? e está nas suas mãos e isso pra mim é maravilhoso, você não vai depender de praticamente nada, ingrediente natural você consegue comprar em qualquer lugar, né, de qualidade num custo extremamente inferior a tudo que você já deve ter investido na sua pele e conhecimento é pra sempre, você adquire esse conhecimento e a sua pele só melhora, né? Enfim, é isso, quem escutou já teve uma super aula aí e com certeza já teve muita real, sobre a própria pele coisas que acontecem e você já entendeu que existe um caminho, um outro caminho que está muito fora do tudo que todo mundo faz mas que realmente resolve sua queixa de pele então que vocês comecem hoje, né? Que sejam colocando o que vocês escutaram em prática aqui nessa aula compartilhada que seja comprando ebook que seja entrando pro clube mas comecem hoje você merece ter a pele naturalmente bonita sem queixas é totalmente possível comecem, ok? E me deem o feedback voltem pra mim dizer a resposta da sua pele ok? Beleza gente? gente,